Quando eu nasci, quando eu nasci, minha mãe me enfeitiçou Quase morri, morri de rir, sussurrando ela falou Você vai cantar pra mim, mesmo estando longe Alegre com suas canções, todos os seres Todos os seres Quando eu nasci, quando eu nasci, minha mãe me enfeitiçou Quase morri, morri de rir, sussurrando ela falou Quando eu nasci, quando eu nasci, minha mãe me enfeitiçou Quase morri, morri de rir, sussurrando ela falou Nunca deixe de agradecer por tudo antes de dormir Leve em conta que os erros e atrasos fazem Parte do viver Parte do dever Quase morri, morri de rir, sussurrando ela falou Você vai cantar pra mim Você vai cantar pra mim Você vai cantar pra mim